Olá, professores e professoras cariocas. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Ricardo e esta aqui é a professora Paula. Somos parte da equipe de produtores do material Rio Educa do quarto ano do Ensino Fundamental. E é por isso que a gente está aqui hoje, para ajudar vocês a se apropriarem melhor desse material, que foi feito a muitas mãos por quem também está na sala de aula, vivendo esse cotidiano mágico, surpreendente e tão desafiador. E põe desafiador nisso. Mas, primeiro, a gente queria falar rapidinho sobre o eixo central do semestre, mídia e identidade cultural. Pois é, nossos estudantes sabem tudo o que está na moda, são muito conectados a tudo o que circula nas redes e são muito bons nisso. Mas nem sempre refletem sobre as informações veiculadas. E reconhecer o que são fatos, o que são opiniões, saber a diferença entre eles e realizar pesquisas é desafiador até mesmo para adultos, não é mesmo? E é justamente por isso que, cada vez mais, cresce a importância de se trabalhar essas questões em nossa prática pedagógica e no cotidiano da sala de aula. Está aí uma sessão do nosso material que eu adoro, Investigando. Ela é uma sessão muito importante para trabalhar questões ligadas ao letramento científico. E chama atenção para o caminho e as relações que existem entre a ciência, a tecnologia e sociedade, algo fundamental para o desenvolvimento integral dos nossos estudantes. Na sessão Investigando, geralmente apresentamos perguntas orientadoras e elas nos dão dicas e dão dicas para os estudantes aprofundarem seus conhecimentos sobre os eixos temáticos e os conceitos dos variados componentes curriculares. Exatamente. Essas questões integram o uso das línguas nas suas modalidades oral e escrita. Na página 11, por exemplo, os estudantes são levados a refletirem sobre a paisagem da Baía de Guanabara, investigando os elementos, cheiros, sons que a compõem. É uma oportunidade riquíssima para trabalhar os conceitos de paisagem, de lugar e as interações entre o ser humano, a sociedade e a natureza. Você pode aproveitar para realizar com os estudantes um tour virtual pela Baía, utilizando recursos como o Google Earth e o Google Maps, levantando perguntas, construindo juntos respostas e, é claro, ampliando saberes. Na página 96, tem outro exemplo bacana. São propostas e investigações sobre os aspectos sociais e culturais na formação das identidades dos diferentes sujeitos. É uma excelente oportunidade de trabalhar as relações de alteridade, igualdade e diferença, reconhecer a polaridade cultural e as transformações sociais ao longo do tempo. O aluno assume seu protagonismo educacional em atividades investigativas, elaborando perguntas, entrevistando pessoas do seu convívio social. O importante, nesse momento, é dar voz ao território que os nossos alunos estão, é resgatar as memórias desses lugares. Não dá para falar de identidade cultural sem dar espaço para as construções sociais vivenciadas por nossos alunos. A experiência passa por eles. Bom, vocês podem ver que o material Rio Educa traz um monte de possibilidades que podem ser desdobradas no seu fazer pedagógico. É isso. Aí, você, professor e professora, pode usar e abusar da sua criatividade, desenvolvendo projetos e ampliando possibilidades de uso desse material de acordo com a realidade da sala de aula. E o mais legal é trocar e dialogar com seus colegas sobre os desdobramentos das atividades, buscando novas dicas e situações didáticas a partir dos temas propostos. E com essa troca, com esse compartilhamento, que todo mundo aprende e sai ganhando.